Bom dia, bom dia crianças, bom dia família, bom dia Tia Jani, bom dia, bom dia crianças. Hoje é sexta-feira, eu e Tia Jani estamos aqui, ó, dança aí. Hoje é sexta-feira e a gente veio trazer pra vocês a sugestão de fazer aí na casa de vocês uma festa junina em família. E aí vocês podem se arrumar, olha aqui a Tia Patrícia, ó, toda pintada. E eu tô toda pintada, ó, pintei o rosto. Eu não pintei. Tia Jani não gosta. E aí coloquei uma flor de girassol aqui bem grande no cabelo e a gente trouxe, ó, uma pipoca, trouxe uma pescaria. E aí vocês podem se arrumar, ó, pede pro papai colocar um chapéu, a mamãe ligar um forró, arruma a musiquinha aí. Faça o sofá. E faça a sua festa em casa. Porque a gente tá vivendo a época da festa junina. Mas por conta do coronavírus a gente tá sem poder vir pra creche, a gente tá sem poder sair, né? A gente não tá tendo festa junina em casa, tá? A sugestão nossa é que vocês façam essa festa junina na casa de vocês. E aí faz as comidinhas, ó, pede pra mamãe fazer uma pipoca. Fazer um milho cozido, a maçã do amor. Isso. Tudo, arruma a mesa, tira foto da família, dançem muito, se divirtam. Porque a gente precisa de momentos que amenizem essa situação que a gente tá passando, né? É verdade. Então hoje a gente trouxe aqui pra vocês essa sugestão de fazer. Eu vou fazer lá na minha casa uma festa junina. Tia Jane vai ter com a família dela. E hoje a gente vai brincar. Olha só, a pescaria que a tia Patrícia trouxe é uma pescaria que eu já comprei pronta. Mas a mamãe pode fazer em casa com que ela tem. Caixa de sabão em pó dá pra cortar o peixinho e fazer porque a caixa de sabão em pó é mais durinha. Rolinho de papel higiênico também dá pra fazer. Caixa de mercado, essas caixas grandes de compra dá pra fazer e pede pro papai cortar os peixinhos. E aí vocês podem fazer a pescaria, pode fazer aquele de arremesso também com bolinha. Joguinho de abola também dá pra fazer. Então usem a criatividade, mas não deixem esse momento passar em branco, tá bom? Porque a gente precisa de boas memórias, de bons momentos e ficar em casa ou só em casa e não viver esse momento vai tornar esse momento mais difícil do que tá sendo. Então tentem criar boas memórias nas crianças de vocês. Verdade. E hoje a gente vai começar aqui com a pescaria. Vamos torcer aí, faz a torcida da tia Patrícia e a torcida da tia Jane. A tia Jane vai começar. Vamos ver que peixinho eu vou pegar. Se é o vermelho, se é o rosto ou se é o amarelo. Tia Jane, eu acho que esse peixinho é vermelho, gente. Eu vou tentar no rosa, na verdade, que é rosa. É difícil manter a mãozinha bem firme, porque se a mão ficar tremendo, fica mais difícil. Porque a minha mão tá tremendo. A mão da tia Jane tá tremendo. Isso aqui ajuda a ter concentração, atenção. Sem falar que é legal, né? Tia Jane... Vamos lá na areia. É um jeitinho. Depois que pega o jeitinho... Que ainda não pega o jeitinho. Fica mais fácil. Eita, crianças. Tia Jane tá demorando, ó. Tá vendo que não é fácil? Vamos no rosto de novo. Ah, conseguiu! Palmas pra tia Jane, ela conseguiu. Mas eu quase não consegui. Agora vamos ver a tia Patrícia. Pegou o peixinho roxo a tia Jane. Minha cor favorita, qual será? Tia Jane sabe. Qual o que é? Minha cor favorita é o rosa. Então eu vou tentar o peixinho rosa, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos ver se eu pego mais rápido que a tia Jane. Eu acho que não, hein? A mãozinha tem que ficar parada, porque senão o peixinho... A mãozinha tem que ficar parada, porque a tia Patrícia já sabe o esquema, tem que ter um jeitinho pra pegar. Eu não sabia. Tá vendo? Mas eu peguei o peixinho rosa, tia Jane pegou o peixinho roxo. Sobrou algum peixinho, tia Jane? Sobrou. Sobrou um peixinho que cor. Que cor é essa? Acho que eles não sabem. Sabe, sim. Sabe? Que cor é essa? Amarelo. Amarelo. Então, gente, façam aí na casinha de vocês uma festa junina e a gente tem mais uma ideia. Essa ideia aqui dá pra vocês usarem em casa, que é muito, muito, muito legal. Vocês vão precisar de pipoca. E aí vocês podem comer e podem também brincar. Vão tirar os peixinhos. Vocês vão precisar também, olha, de copo, tá bom? Dois copos. Vocês podem fazer a competição com o papai e a mamãe, tá bom? Então vai precisar do copo. Vai precisar também de uma vasilha pra pipoca cair nele, tá bom? E a gente vai e coloca a pipoca aqui, ó. Vocês estão vendo aí? A Tia Patrícia vai afastar um pouquinho pra poder ficar mais perto. O nome dessa brincadeira se chama o desafio da pipoca. Vamos ver quem vai conseguir primeiro. Se a Tia Patrícia ou se a Tia Jane. Qual que é o desafio? Colocar cinco pipocas aqui dentro, ó. Cinco pipoquinhas. Vamos lá, Tia Jane, olha. A gente pega uma pipoca, coloca em cima do copo e a gente vai assoprar pra cair dentro aqui dentro, tá bom? Vamos começar, Tia Jane? Um, dois, três, já. O meu caiu fora. O meu também caiu. O meu caiu fora. O meu também caiu. Ah, não. O meu caiu. O meu nem vai. Nossa. Crianças, eu consegui. Eu consegui duas. Tia Patrícia conseguiu, olha só. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. E a Tia Jane? Eu consegui. Uma. Duas. Três. Tia Jane conseguiu três. E a Tia Patrícia conseguiu cinco. Pra ficar igual a Tia Patrícia, ó, ficou faltando dois. Tá bom? Então, esse desafio vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, porque é simples, vocês viram? Só leva o copo, a pipoca. E aí é só assoprar aqui, ó. Tá bom? Então, essa foi a nossa sugestão, façam, tirem fotos. Semana que vem eu vou trazer a foto da minha, da festa junina na minha casa. E aí eu mostro pra vocês aqui, tá bom? E aí eu quero, a gente quer ver, né Tia Jane? Quero ver também. Quero ver vocês arrumados, com o rostinho pintado. Os meninos pedem pra mamãe fazer um bigodinho, arrumar vocês bem lindos. Que a gente quer ver vocês em casa, mas não ficar em casa com qualidade, né? Pra que a nossa, ó, pra que a nossa cabecinha fique bem. Porque a gente precisa estar bem pra que o nosso corpo fique saudável, né Tia Jane? Verdade.